O Senhor, com vontade, venho bater a sua porta Pra te entregar a minha vida, o meu trabalho, o meu amor E tudo o que mais importa, tudo entrega em tuas mãos, meu Deus Minha família, que é a coisa mais preciosa que o Senhor é O coração, te lacerar em todos os problemas que eu também quero te oferir Sou tão fraco e quei o amor, Senhor E eu te ofereço um pouco do que eu consegui com meu trabalho Pode aceitar, é minha oferta e eu ligo de bom grau Mas não importa o valor, quando a oferta vem do coração Eu te ofereço um pouco do que eu consegui com meu trabalho Pode aceitar, é minha oferta e eu ligo de bom grau Mas não importa o valor, quando a oferta vem do coração Orai, vamos e vamos para que...